28 de maio de 2016, no Calemba 2, nós fundamos a Baxeira E a Baxeira fez poder pro fim, nós temos orgulho Tudo começou com treinador e tabelinha que recrutava os putos da banda Pra jogar com os gols, é a bola, é a pelota, é a bola Que nos vancerava, aqui na leu de uero, uero, na, na, te la deu agora Com a pilha do Cotabuli, formamos a Baxeira, depois de formamos a Baxeira 2017 era manguera, dos putos, caíramos o nosso primeiro campeonato Ué de 8 de von Israel, falaram não vamos chegar, nunca que fomos Demos mesmo, onde tinha ué de puera, nos colocamos Quando meteram bem, 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 fizemos oração Nunca que fomos, é, temos 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 E mesmo com dificuldades, pilha não faltou, é, é 2019 ganhamos o segundo título, é, é Com a Baxeira, tropas da mesma trincheira Seguimos em frente, porque atrás vem gente Com lastimestre de boba, a liderar a equipa, é Com a brazadeira no campeonato giras montou Chegamos até as meias vilas, com P-28 e o JBL Sem esquecer, Ney, de um bicho que também empilharam Graças aos presidentes, Cotabuli e o Messias Pa pôr de tu piel, não deixaram aqui pra morrer Pôr de Wittafon e Israel, falaram não vamos chegar Nunca que fomos, é, temos Onde tinha ué de puera, nos colocamos Fé onde meteram bem, 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 fizemos oração Nunca que fomos, é, temos Considerações, área técnica, treinadores principais Cota botinha, tabelinha, cota podosti Lástima, mestre de boba, o profe meio campo P-28, Pedro Bondoui, que faz o jareiro Mestre Liubi, defesa rasudo Papel, o profe Experiente mantinhas na defesa Profissional do base Lore, senior, capitaine Experiente bilista, rei da katana Experiente miguesu, militar o peladero Sinto, profe, desembo, balizeiro Profissional, jeipi, dono do oito miler Amor, esforça de leão, Lisandro, liuboi Gengobinha, devo, experiente, tio cara Belo estraga, mestre falipupa Egle, benedito, do você Messia, rei da banga, Fernando, balizeiro Que eu sou mestria Gota Jota, Gota Jota Dito Messi, Faltemari Gota Botinha, Jonas, Pedro e Paulo Eucine Eucine A foz do povo Futebol, colubi, va ser Mamona Music E o seu blogger de sempre Nunca aqui fomos Temos Nunca aqui fomos Temos Nunca aqui fomos Temos Nunca aqui fomos Temos Nunca aqui fomos Nunca aqui fomos Nunca aqui fomos E aí